E aí pessoal do canal, vamos responder dúvida de amigo inscrito sobre o inversor híbrido Tarsísio Inversor híbrido, eu preciso ligar no banco de baterias dele, balanceador de baterias Veja, nós temos aí um banco em série, esse aqui é um dos bancos aqui dos inversores comuns, off grid comum E nós temos aqui para mim um dos melhores balanceadores de bateria que eu já utilizei Esse aqui que o link está na descrição do vídeo, esse é o teczinho aqui Veja, a bateria está 100% carregadinha e ele sempre mantendo ali, 14.3, 14.29, quase 14.3 Aqui é porque são 4 casas aí, 4 dígitos, mas se você olhar 14.3, 14. quase 3, 14.29 Está bem balanceadinha E essas aqui que o híbrido está ligado, é um 24V 60A Veja, 13.25, 13.2 e aqui 13.4, 13.44 Já tem uma diferençazinha maior, nesse caso eu não estou utilizando o balanceador e equalizador de baterias Por quê? Porque não precisa? Precisa pessoal, é porque eu não tenho outro Teotec desse, vou até comprar Porque se eu for usar em 48V, eu vou precisar de 2 para balancear as 4 baterias E nesse caso, como eu estou com 2 bancos de baterias, com baterias em série 24V Eu necessito de um balanceador e equalizador de baterias O híbrido faz o mesmo papel aí do controlador de carga comum Mandando corrente para as baterias E o carregamento em série, a tendência é que uma fique com a tensão maior do que a outra E o que é que corre disso? Equalizador, balanceador de baterias Aí você diz, ah, beleza, chumbo ácido é tão precisa Mas no Live PO4, no lítio não precisa Errado Quem vai fazer isso no banco de lítio Na verdade, quando você começa a carregar um banco aí, 16 células, 8 células, 4 células O carregamento em série, todas elas tendem a ficar com tensões diferentes Quem vai fazer a equalização dessas baterias de lítio Os BMS, que vai aí medir cada tensão individual da célula e fazer a compensação aí Tentando segurar a tensão maior de uma célula em relação às outras Ou seja, todas as baterias, sejam chumbo ácido, sejam lítio, Live PO4, lítio ferrofosfato Nos inversores híbridos, sim, precisam de equalizadores, balanceadores ou BMS Aí pra poder, que as suas baterias ou células fiquem com tensões bem próximas Uma das outras, pra poder trabalhar corretamente Dúvida aí do amigo inscrito, espero ter respondido Qualquer outras dúvidas, coloca aí nos comentários Pra gente fazer uma videoaula rapidinha respondendo Valeu!